Oi, pessoal do Conexão Britânica, aqui é o Rod Krebs, e eu estou muito animado para explorar com vocês um assunto que, vamos combinar, eu demorei muito para falar sobre isso aqui no canal. Vocês já me pediram, vocês já me mostraram o que precisavam, e eu demorei. Eu confesso que eu demorei, eu peço desculpas por isso. A gente vai falar um pouco sobre consoantes. Vamos falar de pronúncia, vamos falar de pronúncia de consoante, e vamos falar justamente sobre o desafio que elas nos trazem para pronunciar. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha, que hoje vai ser o vídeo mais importante da sua vida, e bora para o vídeo. Primeiro de tudo, a gente falar sobre pronúncia, falar de pronúncia de consoante, que pode ser, pode ser não, na verdade é, é um desafio bem grande para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso, tá? E eu vou colocar um conceito aqui para você levar com você, e eu espero que siga para você como serviu para mim há muito tempo atrás. Não podemos, não devemos, colocar inglês e português na mesma caixinha. Ou seja, eu não posso pronunciar inglês como eu pronuncio português, e vice-versa. Na verdade, quando isso acontece, que os nativos falam português com sotaque, a gente acaba falando, dando risada, fazendo bullying, etc. Mas quando é a gente fazendo, não é engraçado. Uma das coisas que eu mais pego no pé dos meus alunos é de pronúncia. Por quê? Justamente para não esbarrar em alguém que tem esse mesmo pensamento. De uma pessoa que fala diferente, de uma pessoa que tem um determinado sotaque, ou que fala errado por qualquer motivo, ser motivo de chacota, ser motivo de brincadeira. Tá bom? Então, vamos entender isso. Pronúncia de inglês é uma coisa, pronúncia de português é outra. Então, eu sei que isso causa um pouquinho de dar uns bugs no sistema. Por quê? A nossa referência é o português, então a nossa referência é aquilo, como a gente vê as coisas, a gente quer pronunciar daquilo que a gente está vendo. E esse é o principal detalhe que a gente precisa manter na nossa cabeça. Nem sempre o que eu vejo, eu pronuncio. E a primeira letra que eu vou te falar hoje, ela tem esse detalhezinho, que é a letra R. R do meu nome. O que acontece? Eu tenho dois R's no inglês britânico. Eu tenho um R gutural. O que é esse danado R gutural? Que é o R que vem depois de uma vogal, no final de uma palavra. Ou no meio de uma palavra, enfim, depois de uma vogal. E antes de uma consoante, no meio de uma palavra. Ou no final de uma palavra. Por quê? O britânico não pronuncia esse R. Eles falam que é gutural, que fica preso na garganta. A partir desse nome, gutural, vem daqui, de garganta. Então a gente não pronuncia esse L. Ao contrário do inglês americano, que todos são pronunciados. Então, por exemplo, a palavra carro em inglês. Muita gente vai lá e fala car, car. Tá errado? Não. Mas a pronúncia é mais americana. Ou de alguns sotaques do Reino Unido. Porque sempre vai aparecer o fiscal de pronúncia falando. Ah, mas a minha região se fala car. Eu sei. Existem alguns sotaques britânicos que usam isso. Principalmente o irlandês. E em determinadas regiõezinhas pequenas, isoladas da Escócia, se fala car. Mas o inglês britânico padrão, o da, vamos dizer assim, o inglês da BBC, não. Você fala car, car. E mesmo se você buscar no alfabeto fonético, você vai ver uma letra K, que é o som da letra C. Um A, que parece um A minúsculo, que é uma bolinha com um tracinho vertical à direita. E depois dois triângulos. Um virado para baixo e outro virado para cima. Um em cima do outro. Que é a pronúncia da palavra K, que é o som do C explosivo. O A aberto. E aqueles dois triângulos significa que o som que vem antes, ele vai ser alongado. Então, não existe um R, num R na prática, nessa pronúncia. Você vai encontrar em alguns cenários fonéticos, um Rzinho bem pequenininho lá em cima. Parece um apóstrofo. Mas ela é simplesmente ali, para efeito, de... Existe um R ali, você pode K e você articular. Mas não pronuncia, tá? Só por isso. Ao passo que, quando eu tenho um R antes de vogal, antes de som de vogal, isso é importantíssimo. Porque tudo que eu estou falando aqui, isso é relativo a som. Mas eu posso retornar nisso mais para frente no vídeo, tá? Mas fica ligado no som. Então, se eu tenho um R antes de um som de vogal, esse R é pronunciado. Esse sim. Como, por exemplo, uma palavra que todos nós amamos falar, que é very, very. Não é para a gente ficar discutindo significado neste momento, mas very não tem a tradução que você está pensando. Isso é para outro vídeo. Se você quer que eu fale o significado de verbo, deixa aqui no comentário, tá? Mas very, o R vem depois de uma vogal. Sim, vogal é. E vem antes de um som de vogal, um som de Y, neste caso, tem um som de vogal. Então, esse R vai ser articulado. Very, tá? Ah, mas e se por acaso, por acaso, eu tivesse bem no meião da palavra? Vamos pensar na palavra entender. O verbo entender, em inglês, é understand. Understand. O anda, ele tem um Rzinho lá, depois de uma vogal. E antes de uma consoante, consoante S. Então, sim, ele some. Ele não é pronunciado. E se você acha que eu estou te enganando, se você acha que eu estou falando bobagem, ligue na BBC. Ah, eu não estou no Brasil, não posso assistir a BBC. Olhe no YouTube, canal oficial da BBC, e procure ouvir os apresentadores da BBC London. BBC London. Se você vai para a BBC Northern Ireland, BBC da Irlanda do Norte, você vai escutar a gente enrolando esse erro. Olhe na BBC London. Você vai ver as pessoas que falam understand, car e tantas outras. Ao passo, vai ter very, rolling. Rolling seria rolando. Rolling. É o R início de palavra. R início de palavra, todos são pronunciados. E tem esse roll, que é uma segunda coisa que eu quero falar com você. Porque a gente tem aqui no Brasil esse som de R como sendo R. Esse som ríspido, raspado. Até o meu nome. Rod. Aí o que acontece? Isso eu já vi acontecendo em aula. Os alunos olham para a palavra, por exemplo, rolling. E fala holy. Holy. Só que o que acontece com esse som de R? Ele é o som do H. Vozeado. Então, o H no começo da palavra, ele pode ter esse som. Como o caso de hospital. Hospital. Que é hospital. Claro. Então, esse H tem um som em inglês. Que é o som do R do português. Percebeu por que eu não posso pronunciar as duas coisas do mesmo jeito? Porque vez ou outra, eu vou incorrer em algum erro. Em alguma coisa. E eu vou acabar falando uma coisa no lugar de outra. Essa segunda, eu já falei sobre eles não tem muito tempo aqui no canal. Mas sempre é interessante a gente voltar a mencionar. Que é o som do TH. Que é um som, inclusive, que não existe em português. Então, a gente costuma ter um pouco de dificuldade para início de conversa reconhecer. E depois conseguir pronunciar. Que é um som que parece que é uma pessoa com a linda preta. Não é exatamente assim. Mas, esse som precisa existir. Ou seja, com a língua entre os dentes. Aí, o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou soprar. No caso de THINK. Que é o verbo pensar. THINK. Ou vou fazer a língua vibrar. No caso de THIS. No caso de MOTHER. Então, eu posso ter palavras como CLOTHES. CLOTHES. Ou BREATHED. E claro, MOTHER, BROTHER, FATHER. Certo? Essa, a diferença básica dos dois. Que é uma língua vibra. O outro, a língua só deixa passar o mar. O soprado. Você precisa praticar para poder pronunciar as duas formas direitinhas. E tem outro vídeo aqui no canal. Explicando exatamente, passo a passo, como fazer isso. Por último, é uma letra que é interessante. Porque nós, em português, pronunciamos quase, quase da mesma forma. Que é a letra L. Claro, letra L, início e meio de palavra, é do jeito que nós conhecemos. É exatamente igual. É a mesma articulação. Porém, quando a gente fala de L em final de palavra, guarde essa palavra final. Por quê? Em português, a gente coloca o, não é final, animal, real. Eu falei essas três palavras porque elas são exatamente iguais em inglês. A pronúncia é um pouco diferente. Começando por final. É, não é final. É final. Ah, mas no meu ouvido é a mesma coisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Próxima. Animal. E real. Aí eu sei, vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, pra que eu vou mandar minha pronúncia se a palavra é a mesma? A palavra não é a mesma. Porque elas são dois idiomas diferentes. Elas podem querer dizer a mesma coisa, mas são dois idiomas diferentes. E como eu coloquei lá no começo do vídeo, você querer que ambas as pronúncias sejam iguais é acabar incorrendo em erro. Então, sinceramente, segue o que eu tô te dizendo que vai te salvar e vai te poupar problemas no futuro. Tá bom? Por favor. Então, essas três, eu sei, é a mesma palavra, se escreve do mesmo jeito, a significado é o mesmo, mas elas se pronunciam um pouco diferentes. Primeiro, final. O item é som de I. Então, final. Animal. Aqui entra até uma questão de acentuação. Animal é na cabeça da palavra. E o nosso é uma palavra oxítona, ou seja, a última sílaba é a mais forte. E real. Real, apesar de ser um monossílabo, quando a gente tem um ditom, a segunda vogal é a mais forte. No caso, real. Em inglês, não. Aqui, real. É no começo da palavra. Então, percebam essas nuances de pronúncia. Eu já vou passar agora pra uma segunda parte do vídeo, onde eu vou te dar algumas orientações, algumas sugestões do que você pode fazer com tudo isso que eu te passei. Mas, perceba essas nuances de pronúncia, tá? Isso tudo faz parte de um treinamento, acredite ou não, do seu ouvido. No seu ouvido. Você vai passar a pronunciar melhor as palavras no momento que você começar a ouvir melhor as palavras. E é verdade isso. Quanto mais desenvolto o seu ouvido estiver, melhor a sua articulação fica. Porque a gente começa a julgar as nossas próprias pronúncias. Acredite. Agora, pegando tudo isso que eu te falei, falando do R, do TH, do H, falei da pronúncia do H com relação ao R e também da letra L no final de palavra, eu vou te dar uma sugestão. Faça uma lista de palavras. Você, pega o seu caderno, sempre falo lá no começo do vídeo, pega o caderno, lápis e borracha. É pra isso mesmo. Pega o seu caderno, faz uma lista de palavras que tenham R no começo da palavra, R no meio e R no final. Bota em três colunas, tá? Tá com dificuldade? Joga lá no Google. Quero palavras em inglês começando com R. Ele vai te dar uma lista. Pega lá e pronuncia essas palavras. Pronuncia elas, tá? Ah, eu não sei pronunciar direito. Aí sim, vai no Google Tradutor, coloca na opção de você ouvir o áudio da pronúncia daquela palavra, tá? Vou te dar até uma dica melhor. Pra pronúncia britânica, você vai lá no translate.google.co.uk, que você vai ter os áudios ditos em inglês britânico, tá? Translate.google.co.co.uk, beleza? Então, pega com R. Aí, vou fazer isso com H. Pega com H. H tem um H cultural, tem um H, esse H raspado, e tem um H mudo. Então, é bom pra você aprender essas duas variantes. Com TH, o TH em qualquer parte da palavra, às vezes ele é voseado, como breathe, às vezes ele é desvoseado, como o caso de TH, para você aprender a lidar com essas duas coisas. E por fim, palavras terminadas em L. Chega lá no Google, quero 10 palavras em inglês terminadas com a letra L. Aí, vai lá, normal, paranormal, animal, real, e por aí vai. Experimenta, tá? Pronúncia. O segredo maior da pronúncia, além, claro, de você desenvolver o teu ouvido, é praticar todo dia. Não adianta você pegar 15 minutos depois que você assiste meu vídeo e largar pra lá, porque a tua pronúncia nunca vai pra frente. Acredite, nunca vai pra frente. Pega esses mesmos 15 minutos e faça amanhã. E faça depois de amanhã. E faça depois de depois de amanhã. Se coloque um desafio, por exemplo, de 15 minutos por 30 dias. Depois você volta aqui, manda mensagem no WhatsApp do canal, manda mensagem pra mim, lá, ou no Instagram, dizendo se deu certo ou se não deu. Esse é o desafio pra você. Pronúncia 15 minutos por dia, durante 30 dias. Se depois de 30 dias a tua pronúncia não melhorar, eu encerro o meu canal. De verdade. Aqui pra você, olhando pra você aqui agora. Se a tua pronúncia não melhorar, você fazendo isso direitinho, o canal acaba. É uma promessa que eu te faço. Então, faz isso que eu tô te pedindo. Faz isso que eu tô te sugerindo. Que vai dar certo. Eu sou o Rod Krebs e a gente falou hoje sobre pronúncia. Sobre letras R, H, TH e L. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Traz aquele teu amigo que acha que falar português e inglês é a mesma coisa. Traz ele pra cá. Desafie ele a fazer esses 30 dias com você, tá? E fala pra se inscrever no canal também, porque quanto mais gente chegar, melhor o canal fica e mais coisas a gente consegue trazer pra você. Tá bom? Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você nas próximas dicas ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.